Olá pessoal do Youtube Sejam todos bem vindos então para mais um vídeo aqui do canal do Nono TV Oficial Nono Fonseca Oficial Pois é eu me mudei de Como vocês estão a ver do ícone do canal Porquê? Porque eu quero um ícone assim Para mim quero um ícone assim E hoje é dia do amigo Vamos falar sobre o dia do amigo ex Vamos falar Manda já este vídeo para o teu amigo Para o amigo do ex Neste vídeo E depois são os heiterdatos Heiterdatos vamos dizer Oh estás a cruzar com esta situação Estou a cruzar com esta situação Tu tens certificado para falar nisso Tens certificado para falar nisso Tens certificado Foda-se os heiterdatos Foda-se os heiterdatos São todos os heiterdatos Estão ai Então vamos ver as frases de amigos Mensagens de amizade Hehehehe Aplicativo para Android Tem frases de amizade WhatsApp Na aplicativo de frases de amigos Está disponível apenas para o Android E traz imagens, gifs, papéis Do parente De vários temas O app permite pesquisar e compartilhar nas redes sociais Feliz dia dos amigos Hehehehe Qual seria a nota? Que já acabou o texto? Meu Deus! Só isso! Eu já frases agora Ok está aqui o vídeo Espero que não tenha direitos de autor Senão estou fudido! Dia do amigo é celebrado nesta segunda-feira dia 20 E a data pode ser comemorada A distancia com a ajuda da app De mensagens prontas Prazos de amor, amizade, mensagens de amor e carinho Prazos de amigos Com algumas opções disponíveis no Android e iPhone Na iOS Para homenagear os amigos com texto no WhatsApp As mensagens prontas incluem textos de autores famosos Sobre amizade, músicas, textos da Bíblia Vamos ouvir a palavra do Senhor Palavra do Senhor Jesus Cristo Amém! Em outras situações, os apps também possuem recursos Como os gifs, imagens e vídeos Além de contar com ferramentas Para criar uma mensagem personalizada para o dia do amigo Confira ao seguir 5 aplicativos Prazos prontas disponíveis Para download Referidos pelo celular Google Play Play Store Ou App Store Dia do amigo 2019 Como criar uma mensagem com foto e frase O PCA 1. Mensagens e frases para status Mais de 14 mil recados prontos Para redes sociais Estão disponíveis no aplicativo Mensagens em frases e status Para homenagear os amigos Você pode optar pela categoria Amizade Ou Ainda pela secção Específica do amigo Este app As mensagens são apenas Textos sem Recursos Como mensagens ou vídeos Elas são curtas Para caber Principalmente na descrição do WhatsApp Ou para ser enviada nos grupos O aplicativo está disponível apenas para o sistema Android O aplicativo O aplicativo Eu não vou dizer o nome Para encontrar uma mensagem específica Você pode buscar por os termos As duas chaves Na pesquisa na parte superior Da tela principal O aplicativo possibilita Dois modos de inscrição Da galeria de frases Listas ou crados A lista devira Os assuntos detalhadamente Conforme o conteúdo No final grade As mensagens São separadas Em categorias gerais Que apresentam uma direcção Para O tema Amizade Também é possível Favoritar As frases preferidas Para ler E depois Tocando sobre o coração abaixo da frase Dois frases Dois frases De amigas Mensagens De amizade verdadeira Frazes de amigos Está disponível apenas para o Android Imagens GIFs E papéis de parede Fazem parte da galeria Do app Que reúne vários temas Para pesquisar frases de amizade Toque nos três riscos Na parede Superior da tela Selecione coleções O aplicativo Abrirá Formatos De mensagens Que Então opte Por frases Para ir até A categoria da amizade Toque na imagem Toque na imagem Que deseja enviar Aos amigos Para visualizar O botão de compartilhamento Nas redes sociais E encaminhar para o Whatsapp Ok? Ainda é possível modificar Ou elaborar Uma mensagem personalizada Para enviar No dia do amigo Com o app Ao optar Por editar imagens Da galeria Toque Na frase selecionada E aperta O icono de lápis O aplicativo Usará a imagem Do plano Do fundo Para a nova arte Caso a ideia Seja criar Uma mensagem Personalizada Do inicio Acione três riscos Na parte superior Da tela Esconda A categoria Criam 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 O aplicativo Averirá Uma aba com recursos Como fontes Figuras E cores Para ajudar Na criação 3 Mensagens Amor E carinho Com um download Apenas para o Android Trazos gratuitos Sobre a amizade São encontrados No aplicativo Mensagens Amor E carinho Para pesquisar Por mensagens De felicidade Do amigo Toque Em categorias E acesse Em amizade As mensagens São divididas Em nove textos Mais compartilhados E aleatório Elas possuem Formatos Como Equipes Vídeos Mensagens E textos O ícone Do app Permite Compartilhar A mensagem Diretamente No WhatsApp E ainda É possível Salvar a frase Na galeria Do celular Do telemóvel Que é a interface Dele Etc Quatro Frazos De amizade Soares Do iPhone Podem Usar o aplicativo Frazos de amizade Para encontrar A mensagem De felicidade Do amigo O app Tem dois Modos A criação De cartões Personalizados Ou o uso De mensagens Prontas Da galeria Da plataforma Também tem mensagens Prontas Ao optar por criar A mensagem É possível Usar o editor De imagens Para escolher fontes Imagens Planos Fundo E outros recursos Para comprar a arte Essas mensagens São usadas Em minhas criações E é possível Compartilha-las A qualquer momento Nas redes sociais Caso a sua opção Seja por usar Os modelos Prontos Disponíveis O aplicativo Esse galeria De imagens Na página Inicial Do Frazos de amizade A plataforma Exaberá Todas As mensagens Em português Que podem Ser compartilhadas Nas redes sociais Escolha a frase Do dia do amigo E envia Para os contatos Nas redes sociais Ainda é possível Salvar Essas mensagens Na galeria Do celular Para encontrar as frases Preferidas Com mais facilidade Marca a opção Favorites E elas serão salvas Em aba específica 5 mensagens bonitas e prontas Agora são 5 mensagens bonitas e prontas O aplicativo Mensagens bonitas e prontas Tem Ah Um aplicativo chamado Mensagens bonitas e prontas Tem uma extensa galeria De textos Em português Para o dia do amigo Na App Store Ela está Com o número de frases Para o WhatsApp Toque Sobre a seta O superior Para as categorias De mensagens Entre Que há uma Apenas Sobre a amizade Toque Sobre a mensagem Selecionada Para enviar Aos amigos E a app Abrirá Incones De compartilhamento Para salvar As mensagens Preferidas Seleciona O ícone Da estrela E ela Apesar Na aba Favoritos Favoritos Os E pronto Este é o dia do amigo Façam tudo aquilo que eu vos disse Manda este vídeo também Para o teu amigo Do dia do amigo Ou para o teu melhor amigo Manda Ou pelo menos para uma pessoa Ou pelo menos para uma pessoa E Um forte abraço Até ao próximo vídeo Vai ser editado este vídeo Sim sim Vai ser editado Olha as horas que eu estou a gravar este vídeo 20h16 não é? Um forte abraço Até ao próximo vídeo Fala o safe Tchau